Opa, quer comprar Crystals Genesis Benção da Lua até mesmo passe no Genshin Impact? Chegou o Rei dos Coins, a melhor loja de compra de itens em jogos online, de maneira rápida e fácil. Acesse o comentário fixado ou a descrição. A 4.3 e a 4.5 do Genshin Impact foram atualizações um tanto escassas quando se trata de gemas para os jogadores free to play. Com isso, a expectativa de gemas para a versão 4.6 do Genshin estavam muito altas, já que vai ter região nova e outras coisinhas para estar fazendo. Mas e aí, será que a 4.6 vai desapontar no quesito de giros para os jogadores free to play? Ou não? É o que a gente vai comentar no vídeo de hoje, tá bom? Deixa o likezinho e simbora lá, tá? Ah, antes de começar o vídeo, eu tenho uma recomendação para você que é simplesmente incrível. No YouCine você encontra uma seleção vasta de filmes, séries, animes e desenhos. A variedade de conteúdo que tem disponível aqui é bem vasta, vou falar a verdade com vocês, atendendo a todos os tipos de gosto. Quer ver um anime? Lá tem. Quer ver um filme? Também tem. A melhor parte disso, a plataforma é totalmente gratuita, onde você pode acessar esses conteúdos de maneira free. Além disso, você pode acessar o YouCine no celular, no PC, na TV, garantindo que você possa assistir aonde quiser. YouCine entrega uma vasta qualidade de imagem, sem anúncios irritantes, o que vai por mim é bem interessante, né? Eu mesmo tô assistindo Ninja Kamui lá, totalmente dublado. E olha que é um anime em lançamento. E quando o anime do Genshin Impact chegar, pode ter certeza que vai estar disponível lá também, tá? Acesse YouCine no fixado e na descrição. E muito obrigado YouCine por patrocinar esse vídeo. Vale citar que esse é um cálculo estimado de quantidade de gemas que a gente vai pegar após concluir todo o conteúdo da versão 4.6 do Genshin Impact. Então, dependendo da situação, você pode conseguir mais gemas, que eu vou citar aqui, ou até mesmo poucas gemas, né? Isso vai depender se você vai jogar o conteúdo ou não da próxima versão, tá? Justamente pelo fato de haver conteúdo passado também, né? Então isso faz com que você consiga pegar muito mais gemas. Pra ficar de uma maneira simplificada aqui, né? Vamos lá, 4.5 era pra dar ali mais ou menos 53 giros no banner, né? Free to Play. Que foi essa atualização, né? 4.5 deu pouquíssimos giros. Cara, tipo, 53 giros é muito pouco, né? Lógico, a gente ainda tá na metade da ATT. Ainda tem um pouco de gemas pra pegar, né? Então, por exemplo, tem uma galera que, putz, jogou metade da 4.5 e já conseguiu passar dessa quantidade de 53 giros que ia dar durante essa atualização. Por quê? Porque o cara tinha conteúdo de versões passadas ainda pra concluir. Então eu acho que deu pra entender o porquê que pode ter essa diferença aí, né? Então você pode pegar muito mais do que eu vou citar aqui se você fizer os conteúdos passados. Pra ter uma noção de quantas gemas a gente vai tá pegando nessa próxima versão, precisamos somar tudo o que envolve novos giros durante esse período de 40 dias de update do Genshin. De início, vamos lá. Pra começar aqui o clássico, né? Vamos somar gemas de conteúdo padrão. Ou seja, basta você jogar que você vai conseguir facilmente isso. Aqui a gente pode adicionar gemas de missão diária, dois resets da loja da Paimon, né? Teste de personagens novos quando chegam, que são 4 personagens. Então dá 80 geminhas ali, né? Reset de abismo. Se somar isso tudo, vamos ter um total de 6 mil gemas, né? Isso convertendo até mesmo o reset da loja da Paimon em primogênia, tá? Por exemplo, vamos ter um total de 37 tiros totalmente free to play pra você tá pegando a sua conta. Basta jogar e concluir esses conteúdos, tá? Vale citar que toda vez que você fizer as missões diárias, é de extrema importância você ir na Katerine resgatar as 20 geminhas extras que você tem todos os dias após completar as missões diárias. Por que que todo vídeo desse daqui eu gosto de frisar esse ponto? Porque eu esqueci, entendeu? E ninguém me avisava que tinha essas gemas ali, né? Por mais que fica a notificação nos cantos, às vezes a gente só olha ali e passa a batida, a notificação não some, a gente acaba nem lendo, né? Então vá na Katerine lá depois que você concluir as missões diárias, tá bom? Pra conseguir mais 20 gemas todos os dias. Agora vamos lá, conteúdo de exploração durante essa TT. Aqui vamos somar conquistas, que até mesmo bastante, né? Por causa do novo mapa e tal. Desbloquear a estátua do 7, upar essa estátua do 7 também, né? Já que vai chegar aí Dráculos. Elevação de níveis da fonte de Fontaine, né? Vai dar pra você upar mais ainda a fonte, porque a gente vai pegar baús. Esses baús contêm os selos restantes, tá? Desbloquear a teletransporte, desbloquear um domínio e pegar todos os baús desse mapa. Vamos ter um total de 7.555 gemas. Ou melhor dizendo, 47 giros totalmente free to play pra você pegar na sua continha só jogando e fazendo o básico do mapa, tá bom? Um ponto a ser citado aqui é que a quantidade de baús desse mapa pode influenciar nas gemas da exploração também, tá? Normalmente, por margem de segurança, a gente coloca ali 1k de gemas, você limpando todos os baús. Lógico, isso depende muito, porque a Roy pode colocar um pouco mais de baú precioso, um pouco mais de baú sofisticado, isso pode dar uma baita diferença nas gemas, né? Mas como margem de segurança, a gente sempre coloca ali 1k gemas. Um exemplo é que na 4.4, né? A gente colocou de base ali 1k gemas, mas deu um pouco mais. A galera que explorou ali conseguiu pegar mais ou menos, né? Umas 1.300 gemas, ou seja, passou da quantidade que tava. Deu pra pegar mais ou menos a ideia? Então, o que pode causar uma certa variação na quantidade de giros finais é essa quantidade de baús que tem no mapa, que ninguém sabe bem ao certo qual categoria eles estão classificados, tá? Agora vamos lá. Conteúdo de missão. Que pode ou não haver diálogos, por exemplo. Como evento principal, missões secundárias, quest de mundo, missão lendária da Lerquinda e do Sino, né? Que a gente sabe muito bem que vai ter missão lendária desses dois personagens. Poderia ter um encontro ali, mas a Roy não colocou. Mas seria interessante ter um encontrozinho ali pra render mais 60 geminhas extra, né? Somando tudo, a gente vai ter um total de 10.150 primogênios, ultrapassando a quantidade da versão 4.5, né? Ou seja, 63 giros totalmente free-to-play no banner pra você rodar nas armas ou no personagem. Então, deu pra pegar mais ou menos quando que uma atualização é ruim? Por exemplo, a 4.5, que tá bem fraquinha, né? 53 giros, se eu não me engano, 56, né? Enfim, cara, tipo, passa fácil, saca? Então sim, dá pra pegar uma quantidade de girinha até legal. Por fim, e pra trazer o veredito sobre as gemas, né? Vamos somar coisas que são um tanto off do jogo, tá? Como eventos de login na RoyaLab, manutenção da 4.6, live da 4.7, que dá 3 códigozinhos, né? Manutenção dá ali 60 gemas, web-evento, né? Códigos, assim que a Roy acaba dropando de vez em quando, código de gema, código de mora também, de frango com mel e... Cara, isso é bizarro, mas enfim. Props da roxinha, vamos ter um total de 11.715 primogênios, ou melhor dizendo, 73 giros no banner totalmente free-to-play. Sim, 73 giros no banner, tá? E inclusive, eu coloquei esse 71 giros na thumbnail do vídeo passado, né? A galera tava falando que era bait, entendeu? Sendo que, cara, era o vídeo de hoje, galera, tipo, sabe? É só a pessoa assistir o vídeo que vai entender que eu falei que a gente ia fazer um vídeo de cálculo de gemas e tal, e meio que eu dei um spoiler naquela thumbnail. Mas tem o resultado, né? 73 giros totalmente free-to-play, caso você pegue a benção da lua ali, esse valor sobe pra 99 giros, né, no banner, sendo 56 só na primeira parte, né, dos 20 dias ali iniciais da TT. Se você pegar a benção da lua e passe, você vai ter um total de 107 giros no banner, sendo 60 giros só na primeira parte. Isso se você converter os cristais que a gente ganha da benção da lua, tá? Quando você pega uma benção da lua, você ganha 300 cristais. Se você converter, você vai ter essa quantidade de giros aí que eu acabei de mencionar pra vocês, tá? Vamos lá, galera, agora um pouquinho de opinião, né, comentando aqui, um pouco mais a fundo e tal. 73 giros é pouco pra uma atualização com o novo mapa do Genshin? Sendo honesto, eu acho que 73 giros no banner é bem ok, tá? Acasual, então quer dizer que você acha que é muito tiro? Não, não é. Poderia ser um pouco mais, tá ligado? Vamos ser sinceros, daria pra eu colocar ali uns 85 giros pro padrão em cada TT, entendeu? Que tivesse mapa novo ou um pouco mais, né? As únicas atualizações que normalmente ultrapassam essa quantidade de giros são datas comemorativas, como o aniversário do jogo ou o ritual das lanternas, por exemplo, né, que dá um pouco mais de gemas. É meio bad, né? É justamente uma TT aí que a gente tem a Lerquino, que é uma personagem absurda, tá? Maravilhosa, enfim, eu não preciso entrar em detalhes. Tem a lança dela, e é meio complicado, né? Pelo fato da lança dela ser justamente a melhor lança pra personagem e você ter o efeito de foice, né? Que só vai funcionar com a Lerquino em específico, tá? Lerquino, alertino, enfim, tanto faz a forma que você chama. Meio que nessa versão tá tendo que, abre aspas, uma venda casada, entendeu? E muita gente quer pegar essa lança também pra ter o efeito de foice no boneco, né, que fica muito bonito e, tipo, um absurdo, né? Você que viu essas informações, você sabe muito bem do que eu tô falando. Novamente, caso queira se informar também em relação a tudo que vai chegar na 4.6, dá uma conferidinha no vídeo passado que eu postei, tá bom? Lá a gente traz informações detalhadas, né, tudo certinho. Mais ou menos, só não mostra a imagem porque não pode, né? A gente sabe muito bem, né, galera? O chato disso tudo também é que você precisa de pelo menos 370 giros ali pra você garantir o personagem, tá? Isso com o personagem já não garantido e pra você tá pegando a lança, né, já que possui a possibilidade de você perder duas vezes pra conseguir garantir a sua lança. O que é algo bem zoado, né? Não é à toa que o novo banner de arma acaba levando vantagem nesse aspecto aí, você só perde uma vez e consegue tá garantindo a lança. Quando até tendo o Genshin vem chutada novamente dali perto dos 100 giros, né, no melhor dos casos, 73 giros, tá bem ok novamente. Poderia ser um pouquinho melhor? Poderia. Mas pelo menos não é 50 giros, né, que é uma quantidade bem, bem baixa mesmo, a gente sabe muito bem disso. Bom, esse aqui foi o videozinho, foi mais pra gente, né, poder debater um pouquinho sobre isso e tal. Galera, é o seguinte, a gente tá fazendo live todos os dias lá na Rocha, né, vai ter lives aqui também de Genshin, tá? Vai ser especificamente na segunda-feira e na quinta-feira, tá, da semana, tá bom? Essas análises vão ser voltadas pra análise de conta, análise de personagem, né, olhar a bule do pessoal, fazer as coisas. Muitas pessoas estavam reclamando que a outra plataforma lá que a gente faz live tava spamando muito AD e tava um saco, então no final das contas seu up-tend tá trazendo lives pra aqui também, tá? Vale lembrar que sim, lá também vai ter lives exclusivas, tá? Lives exclusivas essas que vão acontecer na sexta-feira e no domingo, tá? Então as lives de sexta-feira e de domingo são exclusivamente da Rochinha, tá bom? Então caso você queira ajudar, né, de alguma forma, tá querendo análise de conta, qualquer coisa assim do tipo, dá uma comentada lá, entendeu? Vai nas lives que eu tenho certeza que você vai gostar, tá? A gente analisa a conta de dois métodos, o método free to play e o método que se caso você quiser dar uma donate, te ajudar, entendeu, também está disponível, tá bom? Novamente, 4.6 É uma versão até que bem ok no quesito de gemas, eu não vou dizer que tá muito exagerado, poderia ser um pouco mais, novamente. Mas, roio veste, né, mãe roio, tá aí o resultado, tá? Um beijão pra vocês, é isso, e a gente se vê no próximo videozinho. Bye bye e fui! E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto